Surpreendido por uma situação fora do comum, o piloto americano lutava para manter o controle de sua aeronave. A pressão era palpável, e ele sentia que seu treinamento estava sendo testado ao limite. Enquanto isso, o Su-30 e 5S russo exibiam um nível de habilidade impecável, com manobras executadas de forma fluida, demonstrando completo domínio dos céus. A diferença entre os dois pilotos era evidente. Enquanto o russo mostrava confiança e precisão, o americano enfrentava o peso de um desafio crescente. O que poderia ter sido um duelo aéreo, se tornou rapidamente uma prova de quem conseguiria manter a compostura por mais tempo. O Su-30 e 5S, avançando com maestria pelo céu, parecia uma presença imponente. Dentro de seu F-16, o piloto americano observava com nervosismo cada movimento bem calculado da aeronave russa. Em um momento decisivo, ele foi forçado a alterar sua trajetória para evitar o bombardeiro Tu-95, uma máquina colossal armada até os limites. O Su-35S, considerado um dos maiores triunfos da aviação militar russa, foi projetado para exercer domínio total nos céus. Equipado com sistemas avançados de tecnologia e mísseis de longo alcance, ele facilmente supera seus adversários. O piloto americano, apesar de todo o seu esforço para se manter calmo, sabia que qualquer erro poderia custar caro, pois estava diante de uma das mais avançadas e poderosas aeronaves já construídas. O Tu-95, bombardeiro estratégico russo, com sua silhueta imponente, não é apenas uma relíquia da Guerra Fria. Após diversas atualizações, ele se transformou em uma verdadeira ameaça no ar, equipado com armas capazes de causar destruição em larga escala. A presença do Su-35S, escoltando esse bombardeiro em uma missão de dissuasão, demonstrava a estratégia clara de Moscou, garantir a supremacia aérea e proteger seus interesses com força. Do outro lado, o F-16, ágil e eficiente, estava frente a uma realidade inescapável, o poder da tecnologia militar russa e a habilidade de seus pilotos. Cada encontro com o Su-35S traz um aumento nas tensões, e a manobra que forçou o americano a recuar foi um lembrete da experiência que a Rússia acumulou em décadas de desenvolvimento militar. O Su-35S não é apenas um caça avançado, ele simboliza a intenção clara da Rússia de dominar os céus. Equipado com um radar que detecta aeronaves a mais de 400 quilômetros e com uma capacidade de manobra impressionante, graças aos motores de empuxo vetorial, o Su-30 e 5S é uma ameaça formidável a qualquer adversário. O F-16, apesar de ser um caça robusto e amplamente utilizado, fica atrás da tecnologia de ponta que os engenheiros russos conseguiram implementar em seus sistemas. A história vai além da tecnologia. Cada manobra no ar reflete uma disputa pelo controle do espaço aéreo e, por extensão, pelo controle da narrativa global. Enquanto o piloto americano tentava manter distância, o mundo observava atentamente cada movimento, sabendo que qualquer passo poderia ser interpretado como um sinal claro de poderio militar. As capacidades de combate do Su-35S não se limitam apenas à sua superioridade aérea. Equipado com sistemas de guerra eletrônica avançados, ele pode interferir nos radares e nas comunicações inimigas, deixando seus oponentes em total confusão. Em comparação, o F-16 mostrou limitações nesse tipo de enfrentamento, especialmente em zonas de conflito como a Síria, onde a tecnologia russa tem se destacado em várias frentes. O bombardeiro Tu-95, apesar de sua idade, continua sendo uma peça central na política de dissuasão nuclear da Rússia. Escoltado por caças como o Su-30 e 5S, ele representa um lembrete claro da força e da prontidão de Moscou em qualquer cenário adverso. O encontro entre o Su-30 e 5S e o F-16 não foi apenas um evento isolado. Ele reflete uma preocupação crescente para os americanos. As capacidades militares da Rússia, especialmente com o desenvolvimento de caças avançados como o Su-30 e 5S, mostram uma clara evolução. Com investimentos maciços em defesa, que alcançaram cerca de 66 mil milhões de dólares em 2023, o país tem garantido sua posição de destaque no campo da tecnologia aeronáutica, assegurando a proteção de seus ativos estratégicos, como o bombardeiro Tu-90 e 5. O F-16, embora amplamente utilizado em mais de 25 países, começa a mostrar suas limitações diante da tecnologia russa. Exercícios militares recentes da OTAN revelaram que, em cerca de 30% dos casos, as aeronaves americanas são superadas pelas russas em manobras cruciais. Durante a Guerra Fria, encontros entre caças soviéticos e americanos eram comuns, mas hoje, o nível de sofisticação e treinamento das forças russas marca a diferença. Os pilotos russos, treinados em um ambiente rigoroso, passam mais de 180 horas por ano em simuladores avançados, preparando-se para enfrentar caças como o F-16. Em contrapartida, os pilotos americanos têm enfrentado cortes em seus treinamentos devido a realocações de recursos para conflitos terrestres. Essa diferença na preparação se reflete em muitas operações, com os americanos optando, muitas vezes, por evitar confrontos diretos com inimigos tecnicamente superiores. O incidente recente, em que um piloto americano decidiu ceder sua posição ao reconhecer a superioridade técnica do Su-35S e do bombardeiro Tu-95, despertou um debate entre especialistas militares. Para muitos analistas, essa ação foi vista como uma demonstração de fraqueza, sugerindo que os Estados Unidos não estariam plenamente preparados para enfrentar as forças aéreas russas em um combate direto. Embora a decisão tenha evitado um confronto imediato, foi amplamente interpretada como uma falta de disposição para desafiar as capacidades tecnológicas avançadas das aeronaves russas, levantando questões sobre a prontidão das forças americanas em situações de alto risco. Esse comportamento mais cauteloso por parte dos Estados Unidos não é inédito. Em diversas operações, especialmente nas regiões de conflito como a Síria, os pilotos americanos têm adotado uma postura defensiva, evitando embates diretos com os caças russos sempre que possível. Embora essa estratégia possa ser justificada como uma maneira de evitar escaladas desnecessárias, alguns críticos apontam que essa abordagem transmite uma imagem de hesitação. Ao passo que a Rússia continua a demonstrar confiança em seus encontros aéreos, essa diferença de atitude entre as duas potências é frequentemente vista como um sinal de como cada país aborda o uso de força militar. A postura americana de evitar o confronto direto, apesar de estratégica em determinados contextos, também pode ser percebida como uma demonstração de prudência excessiva. Em comparação, os pilotos russos, frequentemente treinados para confrontos aéreos mais agressivos, parecem dispostos a forçar a retirada de adversários. Esse contraste se reflete na forma como a Rússia busca afirmar sua presença militar, enquanto os Estados Unidos, em muitos casos, parecem priorizar a contenção. O confronto entre o Su-30 e 5S e o F-16 ilustra mais do que um simples embate técnico. Ele simboliza uma batalha mais ampla pela superioridade militar no cenário global. A tecnologia e a estratégia de combate são agora elementos decisivos para determinar não apenas quem domina o espaço aéreo, mas também quem influencia as narrativas de poder em nível mundial. Enquanto os americanos optam por evitar situações que possam aumentar as tensões, os russos demonstram sua capacidade de manter o controle em operações de alta complexidade, fortalecendo sua imagem de força e habilidade no campo da aviação militar. Essa dinâmica de confronto aéreo não é nova, mas o crescente avanço tecnológico russo, aliado a uma estratégia mais assertiva, destaca um ponto crítico. A competição por supremacia militar está cada vez mais ligada à capacidade de adaptação tática e ao uso inteligente da tecnologia. O incidente entre o SU-35S e o F-16 reflete, portanto, uma realidade em que o equilíbrio de poder pode ser redefinido a partir de uma única manobra precisa. O vídeo fica por aqui. Obrigado por sua presença.